Olá pessoas dos livros, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Monique e esse é o canal Folheando. E antes de mais nada, se você estiver ouvindo um barulhinho, é porque o ventilador tá ligado, gente. Janeiro, Rio de Janeiro. Então, abstraiam o som do ventilador. Bom, gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre dois livros. Dois livros, um personagem. Na verdade, dois livros, dois personagens. Mas a gente vai entrar nesse mérito depois. Para fazer essa resenha, eu utilizei de um outro livro também como base, porque eu queria falar melhor desse outro personagem que faz parte de um desses livros. Eu estou falando, é claro, de Exaú Jacó e Memorial de Aires, do Machado de Assis. Você que não tá entendendo nada, porque eu tô falando de dois livros do Machado e um personagem só, é porque, gente, Machado de Assis era genial. E nós temos um personagem comum em ambos os livros. Quando a gente começa a ler esse daqui, a gente tem um easter eggzinho desse. Porque Exaú Jacó é uma das memórias do memorial de Aires, que foi escrito, é claro, pelo conselheiro Aires. Aqui, a gente conhece um pouco melhor desse personagem. Aqui, ele vai nos contar a história de outros dois personagens que convivem com ele. Ou seja, Machado de Assis já fazia essa brincadeirinha de misturar personagens, de colocar easter eggs nos livros. E isso não é coisa contemporânea, não é coisa dos autores da atualidade, mas ele já fazia essa brincadeira com a gente. E eu achei isso super interessante, por isso que eu comecei lendo Exaú Jacó e parti para Memorial de Aires, porque eu queria saber um pouco mais sobre esse personagem muito interessante. Ele é um personagem bem enigmático nesse livro. Aqui, a gente acaba conhecendo um pouco. Ele acaba abrindo mais o coração dele nesse livrinho aqui, que é bem mais curtinho do que ele. As obras de Machado de Assis podem ser divididas em duas fases. A primeira compreende ali a fase da juventude, a primeira fase que é influenciada pelo romantismo. As obras que eu vou citar hoje fazem parte de uma fase mais madura de Machado de Assis, que compreende, então, a fase realista do autor. Como eu falei com vocês, eu acabei lendo de uma ordem correta, porque Exaú Jacó é de 1904 e Memorial de Aires de 1908. Então, eu imagino que o autor iniciou um personagem e decidiu desenvolvê-lo nesse livro aqui. Das obras realistas de Machado de Assis, essas duas são as que ele se aprofunda mais na criação de clímax, ambientação. São detalhes sutis que revelam algumas inquietações ou até pensamentos dos seus personagens, de todos os personagens. São situações existenciais delicadas. Como eu falei com vocês, os dois livros estão interligados por um único personagem, que é o sábio Conselheiro Ares, que é uma figura observadora. E ele, inclusive, acaba tecendo muitas opiniões a respeito das atitudes desses personagens. E apesar de termos informações sobre as impressões desse personagem, o livro é narrado por um narrador em terceira pessoa. O que possibilita nos contar histórias e momentos em que o Conselheiro estará ou não, em situações em que ele irá participar ou não. Mas o interessante é que ele sempre foca nos pensamentos do Conselheiro. E o interessante é que em vários momentos aqui na obra, a gente se depara com o Conselheiro escrevendo esse memorial. E é por isso que quando você termina de ler esse livro aqui, é inevitável a curiosidade e a intenção de que você imediatamente busque ler o Memorial de Ares. Quando o Conselheiro Ares faleceu, acharam-se ler na secretária sete cadernos de manuscritos, rigiamente encapados em papelão. Cada um dos primeiros seis tinham seu número de ordem por algarismo romano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O sétimo trazia este título, o último. A razão dessa designação especial não se compreendeu, então nem depois. Sim, era o último dos sete cadernos com a particularidade de ser o mais grosso. Mas não fazia parte do memorial, diários e lembranças que o Conselheiro escrevia desde muitos anos e era a matéria dos seis. Não trazia a mesma ordem de datas como indicação de horas e minutos, como usava neles. Era uma narrativa. E pôs figura aqui o próprio Ares com o seu nome e título de conselho e por alusão algumas aventuras. Nem assim deixava de ser a narrativa estranha. A matéria dos seis cadernos. Último porquê. Percebam que o autor já nos conta que Exaú Jacó, apesar de fazer parte das memórias do Conselheiro, foi escrito de uma forma diferente. Era uma narrativa. Quando ao título foram lembrados vários, venceu, porém, a ideia de lidar estes dois nomes que o próprio Ares citou uma vez. Exaú e Jacó. Então, gente, a gente percebe que esse livro que foi escrito antes conta a história que aconteceu depois do memorial. E por que ele citou uma vez Exaú e Jacó e do que se trata esse livro? Esse livro aqui conta a história de dois gêmeos, simetricamente opostos, Pedro e Paulo. Pedro e Paulo são comparados à figura bíblica de Exaú e Jacó porque, desde a barriga da mãe, eles são figuras totalmente diferentes e que competem entre si pela atenção da mãe e, no futuro, irão competir pela atenção e o amor de uma mulher. Pedro e Paulo representam a divergência política que existia nessa época. Nós temos um republicano e o outro monarquista. Paulo era republicano, Pedro era monarquista. Paulo cursa direito em São Paulo, Pedro medicina no Rio de Janeiro. A alusão aos personagens bíblicos, como eu disse anteriormente, a gente lembra que Rebeca conta que ela sentia os dois filhos brigando dentro do seu útero. E nesse momento ela pergunta para Deus por que isso e ele responde A gente pode entender que para Machado de Assis era o que acontecia dentro do Brasil naquela época. Duas nações existentes e conflitantes dentro do Brasil. Outra questão interessante que nós temos na obra é o diálogo que Machado sempre acaba travando com o leitor. Na verdade, com a leitora, porque ele sempre se refere à figura feminina que lia os seus romances. Lembremos que, na época, as mulheres formavam o maior público leitor de romances. Outra questão interessante aqui nesse livro é que nós podemos encontrar, através de sutilezas da narrativa do Machado de Assis e de observações do conselheiro, a bestialização da população nessa época pós-proclamação da República. Em um momento da história, nós que já conhecemos o passado, entendemos o que está acontecendo. É claro, é a proclamação da República e todo o movimento. Mas Machado de Assis faz questão de mostrar que a população não entendia o que estava acontecendo. Na verdade, a população em si, ela estava contente com a monarquia. Para ela, era indiferente à proclamação da República ou à continuidade da monarquia. A grande maioria da população notou que a pouca gente que havia ali não estava sentada como de costume, olhando à toa, lendo gazetas ou cochilando a vigília de uma noite sem cama. Estava de pé, falando entre si e a outra que entrava ia pegando na conversação sem conhecer os interlocutores. Assim lhe pareceu, ao menos. Ouviu umas palavras soltas. Deodoro, batalhões, campo, ministério, etc. Quando Ayres saiu do passeio público, suspeitava alguma coisa e seguiu até o Largo da Carioca. Poucas palavras e sumidas gentes, paradas, caras espantadas, vultos, que arrepiavam o caminho. Mas nenhuma notícia clara nem completa. Na Rua do Ouvidor, soube que militares tinham feito uma revolução. Ouviu descrições da marcha e das pessoas e notícias desencontradas. Ou seja, Ayres também, bestializado, como o restante da população, menosprezava a situação. E a partir daí segue uma parte muito interessante em que o Machado já se desconta a respeito da tabuleta. A tabuleta que ficaria em frente à confeitaria, onde o personagem geralmente tomava o seu café. O nome da confeitaria era a Confeitaria do Império. E aí o conselheiro Ayres, em conversa com o dono dessa confeitaria, o explica o que aconteceu, a mudança do Império para a República. Ele sugere que mude para a Confeitaria da República. Mas aí o confeiteiro lembra que é uma situação que pode permanecer ou então o Império retornar, já que existe uma certa instabilidade no início. Então eles decidem colocar a confeitaria do governo. Nesse momento, o confeiteiro lembra novamente que governos geram oposição. E com medo de que a sua confeitaria fosse apedrejada, era melhor fazer uma alteração que pelo menos fosse permanente. Daí eles decidem que será a Confeitaria do Custódio. Partindo então para o Memorial de Ayres, nós temos então uma percepção muito mais do particular do que do público. Mas as relações que esse particular sofrem a partir da interferência do público e de fatores históricos. Então é muito interessante a gente acompanhar essa efervescência da abolição da escravatura e que é comemorada, no caso, nesse livro aqui. É o único ponto assim que existe de concordância entre os dois irmãos. Apesar de ser por motivos diferentes, ambos comemoram a abolição da escravatura. Mas aqui existe a efervescência do que viria a acontecer. Então nós temos sim a interferência desses fatos históricos, gerando consequências dentro do privado. Os jantares, os almoços, os diálogos em família. Essa coisa das pessoas se reunirem nas casas para que elas possam estar inteiradas do que está acontecendo. A forma de comunicação entre as pessoas era completamente diferente. Em algum momento que você se afastasse desses encontros sociais, você ficava totalmente por fora do que estava acontecendo. Outra questão interessante que nós encontramos nesse livro aqui é O Último Baile do Império. Machado de Assis cita esse último baile, nos conta como se nós estivéssemos participando daquele momento, nos conta como um dos espectadores daquele dia, daquele dia especial em que aconteceu aquele grandiosíssimo baile em homenagem ao coração do chileno. Almirante Cochrane, eu acho que é assim que fala, gente. Eu sempre acho que eu estou falando errado. Que iria então estreitar as relações do Brasil com o Chile. Muitos não sabem, mas o baile foi feito com esse objetivo, apesar de divagarem sobre outros objetivos, inclusive tentar amenizar os ânimos de alguns republicanos revoltados que queriam logo a proclamação da república. Inclusive, a Ilha Fiscal foi escolhida justamente porque a Marinha era monarquista e o exército era republicano. Apesar de várias conjecturas de realizar aquele baile em outros locais, em outras localidades, por exemplo, pensou-se em Petrópolis. Nesse livro, o autor, que é o Cláudio de Costa Braga, ele diz o seguinte, Os que argumentavam a favor da Ilha Fiscal justificavam sua posição pelo fato da Marinha ser monarquista e assim a ilha estaria bem protegida, caso ocorresse alguma intenção hostil dos republicanos. Se a festa ocorresse no Palácio de São Cristóvão, os militares do exército teriam melhores condições para uma revolta com a finalidade de declararem o Brasil uma república, sendo ali um local de fácil acesso, quando estariam reunidos não só o imperador, como toda a família imperial, todo o ministério e demais monarquistas. Seria realmente estratégico demais se a festa fosse ali. Então, foi realmente muito bem pensado. O mesmo aconteceria se a festa fosse realizada no Palácio de Petrópolis, porque vocês imaginam, depois de lá instalados, todos seriam isolados. Petrópolis, né? E aí, ficando aqui a sede do governo, no AMEC para a implementação da república, na verdade, todas essas tentativas foram em vão, porque, afinal de contas, nós sabemos, acabou acontecendo, sim, a programação da república. Então, gente, a escolha do local foi, sim, também estratégica. Eu fui visitar a Ilha Fiscal, acabei comprando esse livro, e, em breve, eu vou trazer uma resenha para vocês deste livro, somente dele, porque tem muitos fatos interessantes a respeito do último baile do Império, que eu acho que não vai caber aqui nessa resenha, né? Que essa resenha é mais específica, voltada para os dois livros de Machado, mas eu achei interessante. A Ilha Fiscal, o baile da Ilha Fiscal, como um personagem também, aí, da história, da nossa história, e que, em breve, eu trarei resenha sobre esse livro para vocês. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, se ficou longa, eu espero que vocês estejam me acompanhando até agora. comenta aqui se você já leu um dos dois livros, se vocês gostariam de ler. Eu recomendo que comecem, sim, por Essaú e Jacó, e depois partam para Memorial de Aires, que aí vocês vão ter uma experiência mais interessante de leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.